Olá pessoal, bem-vindo! Eu sou o Dan Hobbit, sou de manada, deixe seu like, aperta o sininho, se inscreve no canal E hoje, gente, hoje não vou deixar a boveira não, gente, estamos aqui no rádio Babyframe E tem uma missão aqui, ó, que é Assassinato Assassinato do Aço, Solo e Capitão Vor O que a gente vai fazer? A gente vai vir pra dar a surra nele, rapaz A gente não vai ficar na manha não, ó A gente vai estar com a Nyx, lembra que eu montei uma Nyx, né? Há um tempo atrás na outra conta principal, tá? Então eu trouxe ela pra conta Baby também, é, conta Baby assim, né? Estamos com duas forminhas, tá vendo? Olha só, olha que legal, gente, ó Me dá mana, certo? Até eu poderia aqui trocar, eu não sei se eu coloquei forma, deixa eu ver uma coisa aqui, ó Se eu não coloquei forma... Deixa eu ver uma coisa aqui assim, se eu coloquei forma aqui... Não, acho que eu já coloquei nela, deixa eu ver aqui, ó É bem simples, peraí Deixa eu colocar aqui, nessas energias aqui, ó Só pra tirar uma dúvida, eu não sei colocar uma forma aura Até poderia colocar, né? Mas se não tiver, deixa eu ver se foi Não, não foi, beleza, mas dá, dá, então Com essa conta aqui é mais simplesinha, né? Então o que a gente fez aqui, ó, olha só Calma, tudo bem Gente, os Arcanes são tudo full porque a gente fez o evento aí Quem conseguiu fazer o evento anterior aí, conseguiu pegar um monte de Arcanes fácil, tá? O que a gente vai fazer, gente? A gente vai basear toda essa nossa build na 4 dela Olha lá, tá vendo, ó A Nyx absorve todo o dano e recebe dano... Ó, Nyx absorve todos os danos recebidos e canaliza energia coletada em uma explosão fatal Só que a gente não quer explodir, a gente quer ficar... Quando ela tá com essa bola aí, ela fica imune a tudo Só que tem o que tem Esse modo de sindicato dela, olha lá A aplicação absorve, né? Que é essa daqui, ó Tá? Olha lá Nyx pode se mover Então, imagina ela protegida e se movendo Tudo bem que é um pouco reduzido, tá? Mas ela se move Então, quer dizer, tudo que a gente fez foi pra manter essa bolinha dela aqui, né? Ativa durante bastante tempo Então a gente colocou o que é aqui, ó Tá vendo? Olha lá, olha o consumo, ó Custo, 17 Terminagem por segundo, 1, tá? Então se a energia, se for dar um pouquinho, tá vendo, ó Dá 0.6, tá vendo, ó Taxa de energia Como aqui tá consumindo, olha lá, ó 1, né? Então é bem pouquinho, ó Tá? 0.4 Então se a gente pegar aqui um pouquinho de energia Até mesmo deixar encher um pouco a nossa mana Ainda vai bater até o final Joguei um flow aqui, tá? Aqui, gente, quer ver o que eu posso fazer também? Aqui, ó É que eu coloquei energia máxima aqui, né? Pra gente ter aqui, ó Tá vendo a energia máxima? Se você quiser Ah, porque eu não tenho mana, tá? Se você quiser montar uma bilhãozinha Pra ter preparation, ó Isso aqui vai encher sua energia também, tá? Beleza? Então o que eu fiz assim? Coloquei aqui, ó Continuação, tá? Aqui A gente nem precisaria do Vigor, tá gente? Gente Não seria necessário Não seria preciso, tá? E vou abrir mão do Vigor Pra gente ter que fazer, ó E vou colocar o preparation aqui, ó Ahn Vou botar 1 É 11, né? Até podia tirar aqui também, ó Se eu fizer isso aqui, ó Eu entraria com a energia máxima Eu vou manter assim? Que vai funcionar, tá? Só pra gente ter consciência, tá? Por quê? O preparation vai encher minha mana aqui Aqui eu precisaria colocar mais uma forma Seria o ideal, tá? Pelo menos eu acho mais um tracinho aqui Pra poder ter o espaço, tá? Bom O que eu coloquei aqui é assim, ó Duração da habilidade Duração da habilidade Com Prime Continuity Algum mensagem Também com duração E aqui também duração Beleza? O Streamlines aí Pra consumir menos Tá? Beleza? E o Naromal Pra ter... O Naromind Pra ter mais duração Show! E o Cance Não precisa Porque a gente não quer destruir o bicho Ele quer se proteger Eu só vou usar 4 Dela, tá? Mais nada Beleza? Se você quiser usar também aqui, ó Invade uma mente de mal Pegar alguém aí pra te ajudar Também pode, tá? Beleza? Mas não é essa necessidade Aqui Tá aqui a Celtrinha Se quiser também usar aqui Beleza? Tá o nosso Celtra aqui Também a gente vai fazer aqui, ó Usar a Nucor Cuva Tá? Aprimorar Tá? Aqui o nosso Nucor Cuva também Depois dá uma pausa aqui, né? Ela tá uma arma muito boa, tá? E aí que vem o Cheat da questão A gente vai usar Tudo bem, Dan? Tá com o Riven Tá? É que eu consegui o Riven nessa conta, né? Se você não quiser usar o Riven, gente Não tem importância Você pode fazer o seguinte, ó Põe isso aqui, ó Beleza? Montando dessa maneira aqui Ó, pode ver que o dano dela Tá vendo? Caiu um pouquinho, tá? Mas nada assim Fala, puta, espetacular Tá? Porque a minha Paracés, ó Tá com, ó Mais combo Não muda nada Ela tá Você vai melhorar um pouquinho Ela, tá vendo? Ela tá com elétrico E chance crítica, tá vendo? Se for perceber aqui, ó Dano crítico E chance crítica Não tá tão espetacular ainda Eu teria que rodar mais esse Riven Beleza? Show Aí eu coloquei um pouquinho de alcance Vou pôr o alcance lá Prime Pursor e Point Tá? Quem não tem os Prime, gente Pode colocar o normal, tá? Aí eu coloquei aqui O Prime 5 Strike Strike, tá bom? O Tóxico Blood Rush aqui O de Overload Tá? Um B-Zackzinho Pra deixar mais rápido Porque essa arma é muito lenta E vamos pra cabeça Tá? Até teria aqui Um outro repostura Mas eu teria que trocar Na polaridade Tem que mexer na polaridade Eu não tô afim Beleza, gente? De mais ser isso daqui Deixa eu ver se Ah, e eu Naramon aqui Também pra deixar o Power Spike Ativo Show E também quem quiser Ver meu Operador aqui Só pra tirar dúvida, né? Posso, às vezes, usar o Operador Esse Operador Eu nunca mexo nele, tá? Então eu tô usando o que no Operador aqui, ó Tá? Magnus Vigor Pra dar vitalidade Isolamento, né? Que é o Lockdown Que é o principal, ó Eu dou Volt Dash Seguro os bichos É uma mina, tá? Isso que você encontra Na patinha, se eu for enganado E as lentes Não muda muita coisa, não, tá? Eu deixei aqui Só pra você ter uma ideia Do que eu tô montando Essa é uma buildzinha, tá, gente? Que eu uso aqui, ó Ah, tá E aqui é a Amp que eu uso Pra fazer trio Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Essa aqui é a minha Amp de trio Amp de trio Tá? Ó lá Propa, amarracetos E prismarraplaca Não é a questão da vida Agora, tá? Então vamos lá, gente Vamos lá, vamos lá Vamos lá Viagem rápida Navegação Vamos chegar aqui E vamos lá, ó Vamos para Que? Assassinato no Voro É, rapaz O bicho vai pegar, hein? O bicho vai pegar Deixa like no vídeo Que você vai viver Deixa deslike no vídeo Que você vai É, morrer É isso aí, venceiro Gente, lembre-se O que eu vou fazer aqui, gente, ó Pra poder ter bastante mana Eu vou apertar aqui, ó O meu atalho, tá? Que eu vou pôr mana aqui Ou você pode também Usar um void dash Se quiser dizer no link Pra gerar mana Eu quero chegar o máximo De mana possível lá Tá, ó Porque eu quero estar bem cheio lá Porque eu não sei quanto tempo Se o Capitão voar lá Vai ficar ativo, tá? Opa Estou um pouco morrendo aqui Beleza, ó Estou com 400 e pouco de energia Talvez eu chegue lá E eu jogo mais uma mana E estou aqui com o quê? Com a Paracese, rapaz A Paracese E vocês vão ver aqui Eu preciso mais um pouquinho de energia Você pode ficar batendo também aqui Pra ele destruir algumas coisas Ver se você dropa energia aqui, tá? Ai, peguei o cachorrinho Hum, tá bom Eu não queria pegar esse cachorro Mas agora foi Eu podia usar outro seguidor Ó, se eu não quiser ir com o risco, gente Olha quanto eu estou batendo, hein Ó Ó, vamos ver quanto a Paracese Com 12x Se ela já está gritando Olha só, olha só, olha só Olha só Com 8x, gente Não dá nem ter com 12 Já está dando o kit com vermelho Com 8 Ó Isso aqui, olha só Isso aqui, isso aqui é bom Essa Paracese Quem quiser fazer o acólito Tem pressão minha Ou está vindo alguma coisa Me matar aqui Olha isso Está bravo a coisa aqui, hein Ih, eu perdi a mana Perdi minha mana Perdi minha mana Maldito Alguém tirou a mana de mim? Meu Deus Eu percebi que alguém tirou a minha mana Ó Vou recuperar aqui um pouco Vem cá, ligeirinho Virem não feio Mas vamos lá Eu vou pôr essa mana aqui Senão eu não posso chegar lá sem mana, entendeu Quando eu falo mana, gente É energia Vixe Rapaz Estou dando os fogo aí Rapaz Olha os fogueteiros Olha os fogueteiros aí Reparei um pouquinho aqui Só para poder recuperar um pouco Minha mana Peguei Mana não Energismo Eu joguei durante Oito anos Diablo E essa bolinha azul Sempre para mim foi mana E chega aqui no airframe E essa energia E a bolinha exatamente Igualzinha Igualzinha do Diablo Ó Estou 550 e pouco, né Vamos ver se eu mato Vixe Rapaz Tomou uma piaba, hein Vamos lá Vamos lá Para de brincadeira Vamos lá Nosso campeão Ah, filhinho Ah, filhinho Você morreu Está atrás daqui Lembrando O que eu vou fazer aqui agora Quando eu chegar lá Com eles É que a cachorro vai atrapalhar um pouquinho Opa O que eu vou fazer Opa Ah, não Morri Foi o áudio da você Filho Eu estou metido De quem De quem De quem Foi da porta Nossa Esse bicho maldito Na porta Não é que grito É que eu perco a minha energia Tá bom Eu vou afiar minha lâmina De vocês Eu não estou Estou querendo achar de quem Que eu estou tomando dano Ah, você Eu sou maldito Preciso de mana Não é que a semana Aqui eu fico Ai, morri duas vezes Rapaz Esse tiro Os caras Estão matando Feio Viu Eu estou aqui Só rico Para minha mana Tem que encher Ele, mano Aqui, ó Viu o que Eu enchei uma vez Peraí Ó, o que eu vou fazer Agora, ó Lockdown Nesse bicho, ó Estou com Usar agora Meu teno Para travar Olha Pego meu teno Lembra Os isolamentos Lá, ó Está vendo Esqueci esse detalhe Aqui, ó Tá Só para travar Eles, ó Bom, eu venho aqui Uso meu teno Travo eles Assim, não corri Eu vou ficar morrendo Enquanto preciso Encher minha mana Aqui, né Rapaz Esse bicho aqui Está brabo, hein Esse Aqui, ó Já enchi Já enchi, né Então, vamos lá Pois é, você Vivo Não Rapaz Pois é, você aí Bom, estou quase Com a energia cheia Ali em cima Vou fazer o seguinte, gente Ó Vou pular o filme Vou vir aqui, ó Ó Vou apertar Usei mana E usei o quad Ai Usou o 4 Aqui, ó Por quê? O 4 aqui, ó Me deixa imortal Afim, vai colocar lá embaixo, ó Ó Está vendo Eu consigo me movimentar, está vendo Eu não vou apertar o 4 Mais uma vez Só vou deixar aqui, ó Para matar esse aqui, ó Morreu Espera Espero que não tenha ninguém Para tirar minha mana, né Enquanto isso Eu vou vir aqui, ó Vou jogar um pouquinho mais Ó, peguei uma mana aqui De um bicho, beleza Quem está aqui? O campo do vó? Tá bom Vamos lá Ó, enquanto ele está aí Ele está aí Quando ele bate, ó gente Esse inimigo é o seguinte Quando ele dá o golpe no chão É quando você vai estar usando Você vai dar dano nele, ó Quer ver? Ó lá Bateu Usa a sua arma aqui, ó Cadê? Aí, ó Não é mais de bala Rapaz, estão me batendo bala em mim Ali embaixo, ó Rapaz Rapaz, eu não tenho mana? Espera aí Que agora eu ferro aqui Posso travar alguns bichos Mas eu não tenho mana Nenhuma Vai Ah, rodei o 4 aqui Beleza Eu aguento a tirar minha mana Ó, 76 Ele não tira mana tão rápido assim, não Ah, pode ser o capitão vó Deixa eu matar ele primeiro aqui, ó Porque Tá osso, né? De novo aqui Sabe o que eu tenho que fazer? Recuperar minha energia Vou pegar um bichinho aqui Tô sentindo falta Rapaz Sabe o que eu tenho que fazer? Vou ter que apelar Vou ter que jogar aqui, ó Vou jogar aqui um 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 dos meus Ó, tá vendo aqui, ó Ela aqui Tá? Por quê? Ela vai me gerar mana Porque se não Eu correr, você ia morrer, né? Vou travar um dos bichos aqui Vai Joga a mana aí pra mim, por favor Vá, morrer Rapaz Tá difícil, rapaz Vá, vamo lá Quatro Agora sim Você vai ter que me seguir lá, filha Vamo lá Acho que foi esse que eu cometi o erro Cadê? Cacete, rapaz É o capitão vó Tá me tirando a minha mana? Eu não sei Cadê a minha... Vem Ela não tá me tirando Me dando mana Só quatro aqui Travado Vamo lá Então, aparentemente Agora eu acho que voltou ao normal Vamo lá Vamo lá Vamo ver se agora Eu consigo ficar aqui, ó Eu precisaria que o meu espectro Viesse aqui Me dá mana Porque tá osso Pouco 56 Foi, né? Foi Cadê você, capitão vó? Tem que ter um buraco aqui Ah, acendeu Tá vendo? O que... O que... Foi a nossa aqui, ó A falta de mana De energia Cadê? Ó, o bicho morreu também, ó Aqui, ó Qual que é a ideia? Que ela jogue as bolinhas de mana, né? Se ela jogar Vai Vai preguiçosa Joga aqui Nossa, essa bichinha preguiçosa Não jogou nenhuma vez, né? A gente finalizou Mas eu queria mostrar Que sem mana Você viu como fica, né? Cadê? E a bichinha ali Tudo E vou despedir você Você não colocou uma bolinha ali Vamos pegar aqui, ó Apertar o Y Rapaz, que sofrimento Com a Nyx, hein? Mas ela aguentou o tranco O que eu preciso? Eu preciso Ter isso aqui, ó Energia, tá vendo? Ó, essa energia Sem energia A Nyx fica infiável Ó, vou apertar o 4 aqui Vou ver se vai encher, ó Não enche Ah, a bolacha de mana não enche Tá vendo? Ó, eu tenho que ficar aqui esperando Só vai encher Se essa maledita aí Jogar uma bolacha de mana Cadê? Joga a florzinha Vai, vou pôr você Deitado Vai, isso Vamos ver Põe o broto, filha Fala que você é preguiçosa Ai, põe o broto aí Que bichinha mais demorada, meu Ó, sempre ela põe aquele brotinho Pra dar munição Pra dar mana Mas dessa vez Por causa do quê? Não quer Vai ficar aí Tchau Mas que triste É porque Não aço matar os bichinhos só Não é fácil, gente Eu marquei um pouco ali Nas mortes Foi porque não tinha energia E vai É Deve que sofreu um pouco Mas deu certo No final das contas A Paracelis e a Nyx Deu conta dele Só que eu tenho que fazer Acho que o erro ali Ó, usei o 4 aqui Tá vendo? Ó, tá? Você não morre aqui Não pode só gruma Tá? Eu acho que eu preciso Precisaria aqui Vou ver se eu pegar uma bolinha Aqui Você vai recuperar a minha energia Vamos ver Ó, 2,109 Quero ver se eu recuperar O que você pode fazer também, gente Ó Que é uma O que é legal na build Quer ver? Deixa eu ver se eu mata alguém aqui Pra você ver Ó, uma bolinha de mana Vamos ver se eu passar aqui Ó É, ela enche As bolinhas que vão encher, tá? As bolinhas Então Realmente Se eu colocasse ali O espectro Da Da proteia ali E ela soltasse uma bolinha Ele não teria morrido de uma vez Tá? E eu posso usar isso aqui, ó Tá? Caramba Sofrimento, hein? Tá? Então assim A bolinha de mana enche Mas O 4 que eu jogar aqui, ó Ó Peraí que vê? Eu vou tirar aqui, ó Se eu soltar essa mana aqui, ó E estiver usando uma bolinha Não enche, ó Tá? Só enche depois, ó Quer ver? Vamos ver só 404, né? Vamos encher Ó, não enche Tá vendo? Só enche se eu pegar a bolinha de mana mesmo Beleza? E bora Tchogor É isso aí Que te tomou um couro Porque Então você percebeu que Essa build Ela é muito refém Do que? Ah Dó pro Frost aqui Independente de mana, tá? De energia Ai Difícil, mana Energia, tá? Então ela depende muito de energia Pra ficar ativa Tendo bastante energia Você vê que praticamente Não tem como você morrer Toda vez que eu morri Você percebeu que foi por causa do que? Da falta da energia Eu gosto de fazer vídeo assim, gente Sem editar Porque assim Vai acontecendo os erros Você vai conseguindo Mostrar o que está acontecendo na realidade Porque Vídeo do editadzinho Bonitinho Que a gente está lá Porque eu não morria Porque tem Tinha um bicho pra te matar O que é? Ah, eu vou Vou arrebentar aqui Bom, lembrando, gente Obrigado Que você está deixando o like No vídeo aí Tá? Agradeço ao pessoal também Aqui, ó Nosso pessoal Cadê? 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 Nossa, cara de final aqui, tá? Opa Aqui, tá? Ah, o Falcon, DG Paulo Gomes André Costa Bijan Gabriel Paiva Belkite Luiz Antônio E DNS E Luquetas Lembrando, gente Quem quiser fazer pergunta Pro Babyteno Tá? Você pode aí fazer Cadê o Babyteno? Cadê tu, Babyteno? Deixa Se era aqui Deixa Deixa Ah, essa aqui, ó Tá? Quem quiser Perguntar alguma coisa aí, ó Tá? Deixa o like Valeu, pessoal Gente, lembrando Quer perguntar alguma coisa pra mim? Escreve aqui embaixo no vídeo Pergunta pro Babyteno O que ele acha de tal coisa Pode ser perguntar Dos vivo Ou dos mortos Tu que sabe Não tem importância Eu respondo, tá bom? Pode ser do jogo Pode ser de alguma coisa Será que aconteceu com sua vida Se tem uma resposta Uma previsão Pergunta pro Babyteno Babyteno responde Fui Tchau